Um, dois, três... Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber Fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Sinto o prazer De estar onde estou De ser quem eu sou Agora só falta você 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 Eu vou te dar uma olvida